Olá, meninas! Boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui uma live muito esperada com um convidado super especial. Essa live vai se chamar Mulher de Fases. A gente vai conversar sobre as diversas fases que uma mulher enfrenta, tá? Durante a sua vida e o que isso impacta no seu relacionamento amoroso, na sua vida de família. Estou publicando aqui agora. Doutor Felipe já está aí, já fixei aqui. Quem está chegando, clica, chama as amigas. Eu vou aqui botar o doutor Felipe aqui, peraí. Aham, vamos lá. Tá, sejam bem-vindas. Gente, eu estou super feliz. Oi, já te chamei, Felipe? Já está chamando aí. Vamos lá. Oi, oi, meninas! Ei, Eli, tudo bem? Sejam bem-vindas. Aliás, está aguardando o doutor Felipe entrar. Só um minutinho. Olha, essa live aqui foi pedida por vocês. Olá! Oi! Como vai, doutor? Tudo bem, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Como vai? Que honra tê-lo aqui hoje, nessa noite, para falarmos de um tema tão especial, que é Mulheres e Amor. Com certeza. Tudo a ver com o que eu falo lá na página, né? Eu fico sempre muito feliz de ser convidado para conversar sobre esse tema. Nunca se esgota, nunca se esgota. Nunca se esgota. Gente, o Felipe, para além de médico, para além de todo o trabalho que ele tem aqui no Instagram, eu sinto que ele é um poeta. Às vezes eu fico ouvindo as reflexões dele e eu fico assim, Caramba! Como ele ainda tem tempo para articular pensamentos tão fantásticos. Então, eu brinco sempre, Felipe, que às vezes tem lives que a gente gosta, né? A gente faz, mas tem lives que são pessoas que a gente já nos inspiram há muito tempo. E o seu trabalho já é inspiração. Eu estou no Instagram há 10 meses, assim, com um trabalho consistente. Há 10 anos ajudando famílias, mas no Instagram só há 10 meses. E o seu trabalho é muito bacana. Então, assim, para todas as meninas que, por acaso, se é que não o conhecem, recomendo fortemente que acompanhe o trabalho do Dr. Felipe, que é fantástico. E aí, só para explicar quem está chegando aqui, porque esse tema é assim, meio... Exato, essa coisa do poético, né? Ele deixa um pouquinho de dúvida, né? O que é essa mulher de fases? Por que essa mulher de fases? É isso só para situar, né? Felipe, eu queria que você se apresentasse, mas só para me antecipar, por que eu pensei nessa ideia das fases? O Felipe, ele é ginecologista e obstetra, certo? Sim, sim, perfeitamente. Então, ele já acompanha as mulheres nessas suas variadas fases, né? Nessas suas diversas fases. Então, qual foi a minha ideia, né? Associar esse acompanhamento, esse olhar que o Felipe tem para a mulher em diversos momentos da vida dela. E eu vinha refletindo, venho refletindo, a gente está fazendo aqui, Felipe, no meu perfil, uma semana que se chama Uma Linda Mulher. E aí, a provocação é, né? Nós fomos ensinadas, assim como naquela ideia do filme que tem esse nome também, a irmã da Zina Roberts, a nos comportarmos de uma maneira tão feia, né? Em relação à sexualidade, à afetividade, né? As referências que nós temos são tão ruins que se aproximam da ideia de uma prostituta. Mas, na verdade, não. É o contrário, né? É uma beleza imensurável na mulher, né? E um potencial gigantesco do papel dela dentro da família. Então, eu acho que nesse momento converge muito com o que eu queria conversar aqui com elas. Então, eu queria que você se apresentasse, por favor, para as meninas para que a gente pudesse começar essa conversa aqui. Elas fizeram perguntas sobre TPM, sobre gestação, sobre sexualidade na gestação. Então, tem um universo de coisas. Eu vou tentar dar uma filtrada aqui. E aí, a gente vai conversando. Beleza. Bom, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando. Muito obrigado por todos esses elogios. Não, imagina. Não reconheço a maior parte dessas qualidades comuninhas, mas reconheço humildemente que a gente é parte de todas aquelas pessoas que passam pela nossa vida, que a gente permite que façam morada ali no nosso coração. Então, eu sempre falo, né? Quando as pessoas falam Nossa, está inspirada, não sei o quê, para escrever esse texto. Que bonito que você escreveu. Isso não tem a ver com técnica ou com conhecimento. Isso é quando a gente deixa o coração falar pelas experiências pessoais que nós temos, né? Eu acho que quando a gente estuda sobre amor, a gente consegue fazer, sei lá, talvez um tratado, um livro, escrever um livro, né? Para ensinar, sei lá... Ensinar tecnicamente sobre amor. Mas quando a gente vive o amor, a gente escreve poesia, né? Então, aí está a diferença entre essas duas coisas. Não que uma seja mais importante do que a outra, né? Mas eu tenho a felicidade de constatar todos os dias na minha vida que o amor é uma pessoa para mim, né? E não uma ideia. Então, eu fico muito feliz de estar aqui nesse meio virtual, sempre conversando sobre isso, porque as pessoas parecem não entender muito o significado disso. Então, a gente tem que ser incansável nessa luta. Eu sou Felipe, para quem não me conhece. Sou ginecologista obstetra. Estou nas redes sociais, talvez, em um trabalho de quase dois anos. Eu não me atenho muito às datas. Quem sabe mais disso é a minha sócia, de fato. Boa mulher organizada que é e que me conduz. O meu trabalho, na verdade, é quase que totalmente conduzido por ela, né? O trabalho da página é quase todo conduzido por ela, organizado, orquestrado por ela. Uma grande amiga minha. E o meu trabalho começou timidamente aqui nas redes sociais para tentar falar um pouco mais sobre saúde da mulher, sobre planejamento familiar, do ponto de vista dos métodos naturais, tentando colocar realmente esse tema de saúde da mulher sobre uma nova perspectiva. Entendendo que saúde é muito mais do que a ausência de doenças, mas uma verdadeira sensação de bem-estar. Que muita gente senta no consultório do ginecologista para fazer exames de rotina. E quando você começa a esmiuçar certas queixas e certos problemas, a gente vê que várias coisas estão sendo jogadas para debaixo do tapete e que essas mulheres vivem meio que na periferia da sua existência. Se vocês me permitem usar um termo desse assim, como se estivessem vivendo apenas uma parte de tudo aquilo que elas foram criadas para viver. Uma vida afetivamente morna, uma vida profissionalmente morna, academicamente morna, por assim dizer, e biologicamente também afastada de todo o seu potencial feminino. Então eu fui vendo isso, isso me angustiou de certa forma, não só por uma questão técnica, médica, mas também por uma questão espiritual, que tem muito a ver com tudo aquilo que eu acredito e eu não escondo isso de ninguém. A visão que eu tenho sobre ginecologia e obstetrícia, sobre medicina, sobre saúde, sobre o bem-estar, ela não é puramente técnica, mas ela é também psicológica, ela é social e ela é, acima de tudo, espiritual. Eu quero que abraça isso tudo de alguma forma e dá sentido a isso tudo. Tenham as pessoas dessa live daqui de hoje a crença que tiverem ou nenhuma crença, é inegável a existência, que a nossa existência também ela passa por esse campo espiritual e que quando a gente não olha a vida desse ponto de vista espiritual, a gente reduz muito o significado da nossa existência e corre um sério risco de viver miseravelmente. Então eu tento trazer esse pensamento para o campo da ginecologia e a gente fala de síndrome dos ovários policísticos, a gente fala de TPM, mas a gente também fala de sexualidade, a gente fala de família, a gente fala sobre ter filhos, a gente fala sobre segurança, a gente fala sobre medo, a gente fala sobre um monte de coisas que as mulheres e os homens gostam de ouvir, cada vez mais os homens também têm participado da página timidamente, anonimamente. De vez em quando eles aparecem ali marcados pelas suas esposas, namoradas e noivas, mas eles cada vez mais mandam perguntas e se dispõem a decifrar essa mulher de fases sobre a qual nós vamos falar aqui hoje. Muito bom, Filipe. E aí eu ia te falar assim, eu queria que você, as mulheres falaram muito sobre a TPM, sobre gestação, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas mudanças afetivas, você que lida tão bem, né? Tanto no campo da sexualidade, como que isso impacta? Porque o que eu queria trazer com esse tema é assim, a mulher, ela por natureza, eu falava isso com o Filipe, né? Ela é mutável, né? É natural, é a própria beleza da mulher que ela se transforma. Assim como as relações humanas, assim como o amor, a cada circunstância, a cada nove etapa de vida e de necessidades, a gente vai se transformando. E muitas vezes, né? Você trabalha muito, né, Filipe, falando sobre métodos naturais, né? Essas fórmulas tecnológicas, sintéticas, vão nos afastando dessa nossa essência. E é aí que eu acho que reside a dificuldade no desenvolvimento de uma afetividade real, do amor real, da entrega real, da coragem, né? De se encontrar a si mesmo consigo. E isso faz parte, como você está falando, é do casal. Mas muitas vezes, são as mulheres que são as primeiras a chegar aqui na gente e dizer, olha, levanta a mão, a coisa não está boa aqui não, eu preciso de uma ajuda. Então, eu queria que você falasse um pouco de como você vê isso, esses impactos, e aí desse algumas ideias práticas para as mulheres, fazendo essa relação. Só que, por exemplo, eu falo já, existe muita coisa que pode ser feita, né, Filipe, no campo, por exemplo, da TPM, em que a mulher pode se cuidar, ou pode, pode, eu digo assim, existem ajudas externas que podem ajudar para que você consiga, de fato, ser quem você é, equilibrar. Assim como muitas vezes os medicamentos, né, os anticoncepcionais, né, são usados e atrapalham, as mulheres acham às vezes que estão estressadas, dão uma série de desculpas, não estresse, é isso, é aquilo. Na verdade, talvez seja muitos dos efeitos da própria pílula. Então, como que está, como que esse discurso tem atrapalhado, como que essas soluções práticas do mundo moderno tem atrapalhado a gente de ser essencialmente gente que sabe amar, que sabe viver e que sabe se reconhecer, né? Porque essa ideia das fases é isso, né? Você reconheceu essa fase da vida, eu tenho essa demanda, naquela fase da vida eu tenho outra demanda. Então, uma mulher que não é mãe ou que não está gestando, ela está de um jeito, a mulher que está gestando, ela está de outra. Muitas mulheres vêm me perguntar, Aline, o meu marido, eu estou com sete meses de gravidez, como que eu faço para seduzir meu marido? Sete, oito meses. Falou, na boa, sete, oito meses ele tem que te animar, tem que te apoiar e se deve fazer alguma coisa legal. Agora, se não tem isso, tem alguma coisa de errado. porque como que uma mulher quase praticamente parindo precisa fazer, sabe? Estripulir as pacientes e o marido, porque o marido, se não fizer isso, ele vai trair. Que absurdo é esse? Onde é que a gente está? Então, eu acho que a gente tem um ponto, né? A gente conversa muito com os nossos públicos, muito nesse sentido. E aí, queria dar espaço para você falar um pouquinho sobre isso aqui. Com certeza. Toda vez que a gente vai falar sobre relacionamentos, toda vez que a gente vai falar sobre essa questão de esse tema, é um tema sobre o qual você se dedica, né? Bastante aqui na página, falar sobre os relacionamentos, falar sobre o casamento, sobre a vida conjugal, né? Para quem não sabe, eu e a Aline nos cruzamos num evento em que uma terceira pessoa nos convidou para participar, que foi um evento para caminhoneiros e esposas, né? Familiares, dois caminhoneiros de uma empresa. Eu não lembro se a pessoa que nos... Foi Itaubi Transporte. Isso, Itaubi Transporte. Quando você começou a falar, eu falei, como é que é o nome da empresa? Foi Itaubi. Exatamente. Matou a pau. Eu já tinha esquecido o nome e esqueci o nome da querida que nos convidou, que é uma pessoa... Ah, Naraíma. Ela vai ficar toda boa. Naraíma. Ela segue a gente. Então, daqui ela vai ver isso. Isso. Espero que eu esteja aqui nos vendo, que foi um evento muito especial, e nós conversávamos nessa live com famílias, com caminhoneiros e familiares de caminhoneiros dessa empresa, numa live transmitida pelo Facebook. E veja que uma das questões mais complicadas que existiam naquelas famílias era não conseguir perceber a presença. Os familiares que ficavam em casa não conseguiam perceber a presença, sentiam essa falta afetiva mesmo dos caminhoneiros e das caminhoneiros e das caminhoneiros que estavam fora de casa. E ali, isso pra mim foi um estopim pra que eu começasse a pensar algumas coisas realmente dentro do relacionamento que acontecem nessa realidade dos caminhoneiros, mas acontecem em qualquer realidade e qualquer relacionamento. Que é o fato de entender que amar é servir. E que muitas famílias se sentiam abandonadas por aquele amado que saiu em busca de sustento pra sua casa e que não conseguiam perceber o quanto de amor estava sendo derramado na ausência do outro. Isso acontece muitas vezes em outros aspectos do relacionamento, na incapacidade de reconhecer todas as alegrias vividas, na gratidão por tudo que já se viveu quando a pessoa está passando por uma fase ruim. Isso é um problema recorrente entre os casais, sejam casados, os namorados, os noivos, porque existe um grave problema de memória dentro da nossa vida afetiva. Que poderia ser chamada também de uma maneira mais dura de ingratidão. Mas o verdadeiro amor, quando nós construímos o verdadeiro amor e olhamos para o outro com o olhar de quem olha para o seu amado de fato, isso se transforma, de algum jeito isso se transforma numa visão mais integral. O que eu estou querendo dizer com isso? Que quem olha, quem ama o outro, considera o seu amado, o valor do seu amado como por inteiro e não simplesmente um recorte da sua realidade. Só que nós vivemos inevitavelmente uma realidade que é dinâmica. O ser humano muda o tempo todo. e de fato essa é a história da nossa vida. Esse é o drama da nossa vida. Drama nada mais é do que essa sucessão de atos que descreve a nossa história que faz eu ser o Felipe, você ser a Aline e cada uma das pessoas dessa live serem únicas e irrepetíveis. É a história que elas conseguem contar ao longo da vida. E essa história é feita de fases boas e ruins. É por isso que quando a gente sobe no altar e se promete para toda a eternidade, a gente resume ali naquelas promessas, as palavras mudam um pouco nos diferentes ritos, mas a ideia é sempre a mesma. Uma promessa de amor eterna, de fidelidade incondicional, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, se não me engano, por todos os dias da minha vida. Quando nós falamos isso, nós estamos ali implicitamente, o problema é que muitos dos casais não percebem a força que essas palavras têm e não percebem que ali existe naquelas palavras de quem criou esse rito um profundo entendimento de que não será fácil, que não será sempre bom. E esse entendimento de que esse é o drama da nossa vida, em que um dia nós estamos bem, no outro nós estamos mal, um dia nós estamos por cima, no outro nós estamos por baixo. Acontece que essa é a dinâmica da vida para todo mundo, mas na mulher isso se concretiza de uma maneira muito mais sensível, porque homem e mulher têm diferenças essenciais na sua existência. A sua natureza, evidentemente, é totalmente diferente. O homem é um ser mais prático, é um ser de ação, é um ser mais da cabeça mais fechada, por assim dizer, que tem um... Trabalha menos o seu imaginário. A mulher, por sua vez, tem uma sensibilidade e tem uma tendência mais emotiva por isso, porque ela olha através, né? O homem é muito movido combater um problema, né? Lidar com uma situação difícil, lidar com uma situação problema e resolvê-la. Então, ele dificilmente antecipa, por exemplo, problemas. Quando ele antecipa, ele se estressa mais, porque ele não consegue lidar com aquilo que ele não domina. A mulher, por sua vez, já é mais imaginativa, mais sensível, Tem uma existência mais misteriosa, porque ela é mais aberta a essa própria vida espiritual, de alguma forma. Então, ela se debruça sobre alguém e consegue ali perceber, de fato, as suas necessidades, perceber que atrás daquela pessoa existe uma história. É, geralmente, uma mulher que... É um indivíduo, né? Que consegue passar por cima de um julgamento inicial e enxergar a vulnerabilidade do outro, enquanto o homem, em geral, é mais objetivo, é mais técnico, ele é mais competitivo e, às vezes, ele chega a ser cruel por isso. E mais interessado, até às vezes. Quando a gente toma consciência dessa existência profundamente diferente entre homem e mulher, e a gente constata, né? De que esse campo da afetividade, ele tende a ser muito mais complexo na mulher do que no homem. e isso existe enquanto natureza. Isso não é uma questão de machismo, isso não é uma questão de feminismo, não há como relativizar essa questão, nem como dizer que os homens se escondem atrás desse discurso para justificar os seus erros enquanto eles exigem sempre das mulheres um pouco mais de compreensão, né? Nessa família, nessa sociedade patriarcal, não é isso. Não é isso. Com certeza. É uma breve constatação de uma natureza. Olhem para o ciclo de vida do homem e da mulher. A mulher, a cada mês, ela é uma mulher diferente em três fases diferentes. Então, a mulher, do ponto de vista hormonal, ela vive um ciclo. O homem, não tem isso. Qual é o ciclo hormonal do homem? Nenhum. Nenhum. O homem vive uma ausência de estímulo hormonal, por assim dizer, na fase pré-púberi, na fase da adolescência. Ele tem um despertar hormonal bizonho, né? E se torna quase que um animal no cio. E dali, ele vai modulando essas vontades, purificando essas vontades de acordo com toda a formação afetiva, emocional, a maturidade emocional que ele teve já desde a infância até a sua adolescência fase adulta. E ali, ele vai moldando essas ideias ali que começam meio perturbadoras na adolescência. Ele vai moldando a sua sexualidade, ele vai moldando a sua afetividade. A mulher, ela começa ali na fase pré-púberi a experimentar esse verdadeiro carrossel de emoções que vai ser guiado por uma verdadeira flutuação hormonal constante. Exato. Enquanto o homem chega com aquele pico hormonal e se estabiliza naquele platô ali, aquilo segue até o final da vida reprodutiva do homem. A pessoa acaba quando ele morre. Então, o homem é o mesmo do ponto de vista hormonal, o homem é o mesmo da fase da adolescência até a fase que ele morre. O momento que ele morre. A mulher não. A mulher começa com aquele ciclo hormonal todo bagunçado e aí a grande maioria e a grande maioria das adolescentes se perde naquilo ali porque não só começam a lidar com sintomas de dor, de cólica. O homem não tem nada disso. Ele basicamente quando desperta o hormônio no homem ele sente só vontade. Vontade, 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 vontade. A mulher, quando ocorre esse despertar hormonal dentro da cabeça da mulher, o que começa a vir ali é uma uma montanha russa verdadeiramente falando. Ela não experimenta só vontade. Ela experimenta dor. Ela experimenta cólica. Ela experimenta um momento de explosão criativa, de explosão de abertura nos relacionamentos, de uma alegria, de uma sensação de poder mais, de criatividade a mil e de repente dias depois ela está diante de uma TPM extremamente fechada, extremamente negativa, extremamente irritada, extremamente avessa aos relacionamentos e aquilo vai chegando numa profundidade ali surda a ponto de muitas vezes ela se perceber insuportável e não conseguir sair dali até que dias depois aquela menstruação vem e tudo passa. E aí ela começa a entrar nessa carreira novamente de essa ascensão até o seu pico produtivo e daí cair tudo novamente. Então, percebam que essa complexidade já existe naturalmente dentro do corpo da mulher e ela manifesta isso no seu campo afetivo também. para o homem não. Para o homem é muito difícil que ele compreenda toda essa complexidade do ser feminino porque ele dorme e acorda da mesma forma todos os dias. Ele não tem uma avaliação de humor propriamente a não ser que aconteça um ambiente externo, um evento externo que põe em xeque a sua segurança. É isso que geralmente inquieta o coração do homem. É a conta para pagar, é o problema na casa para consertar, é a escola dos filhos eventualmente, enfim, o carro que está dando problema e está na hora de trocar e não tem dinheiro, IPTU, IPVA que está vencendo. Essas coisas perturbam o coração do homem, esses aspectos práticos. A mulher não. A mulher vê o mesmo problema sob diversas perspectivas ao longo dos diversos dias do seu ciclo. Então, ela exige toda uma complexidade de entendimento, toda uma sensibilidade para o entendimento dessas multifaces que a mulher pode ter. Então, ela vive o seu momento de auge e vive os seus momentos de queda, por assim dizer. isso todo mês essa mulher se renova. E isso faz da mulher um ser extremamente misterioso, a ser decifrado, a ser contemplado muitas vezes mais do que compreendido. É uma ilusão o homem achar que um dia vai entrar na cabeça de uma mulher, nos pensamentos de uma mulher e vai entender o que ela está querendo dizer totalmente. As mulheres não foram criadas para serem perfeitamente compreendidas. Elas foram criadas para serem amadas. Que me desculpem aqui os não religiosos, mas aqueles que são mais adeptos da leitura das Sagradas Escrituras já devem ter se deparado com a leitura da carta de São Paulo, de uma das cartas de São Paulo, em que ele fala às famílias. E ele diz que as mulheres sejam submissas aos seus maridos. Isso hoje é uma grande polêmica. As pessoas acham que isso é uma certa posição de passividade, de inferioridade. E ele continua. Ele continua dizendo na sua carta de que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, mas esses maridos devem ser fiéis às suas mulheres assim como Cristo é fiel à sua igreja. E qual foi o auge, qual foi o símbolo dessa fidelidade de Cristo pela sua igreja? Foi um dar à própria vida. Morrer pela sua igreja. Morrer pelos seus. Morrer pelos que ele amava e pelos que ele não amava. Morrer por aqueles que mereciam, por aqueles que não mereciam. Então, dentro dessa dinâmica, nitidamente, São Paulo recomenda aos homens que se derramem por suas mulheres. Compreendam aquele sentimento ou não. Entendam aquele ser que está ali diante deles ou não. Porque essa entrega é incondicional. Assim como Cristo também se entregou de maneira incondicional por todos nós. Essa é uma dinâmica muito bonita e por isso que eu fico profundamente incomodado quando alguém tenta entender a dinâmica da vida conjugal sem a luz da espiritualidade. Porque ele jamais isso fará sentido. Essa semana entrou um post lá no meu feed em que eu disse que o amar é meio que essa loucura de se realizar no servir, no esvaziar-se de si, no ceder ao outro. Geralmente, a gente quer ter razão. E quando a gente entra num relacionamento, a gente tem que se realizar por perder a razão, por fazer o outro feliz. E isso, na nossa sociedade egoísta e materialista de hoje, do eu primeiro, do querer ser como o que Deus, isso não faz nenhum sentido. E não é só isso. A mulher acaba sendo um desafio muito maior porque não só ela cicla todo mês como ela cicla ao longo da vida. Então, ela é uma adolescente, ela é outra mulher madura, ela é outra mulher pós-madura, né? E são momentos diferentes em que a mulher vai perdendo algumas capacidades e ganhando outras. Então, uma mulher na menopausa é totalmente diferente de uma mulher que começou a menstruar e a ter o seu ciclo hormonal funcionando, né? Uma mulher no meio ali da sua vida reprodutiva, 20 e poucos, 30 e poucos anos, ela é outra mulher diferente daquela adolescente. A de 40, 50, que ainda menstrua e está se aproximando da menopausa, ela é outra mulher. E aquela que parou de menstruar e está na menopausa é outra mulher também. É, nós estamos brincando aqui, gestante ainda é outra ainda. Exatamente. Ainda tem esse outro ponto que corre meio que em paralelo disso tudo. Porque em cada uma dessas fases haverá esse fator alucinante que entra em qualquer momento dessa montanha russa que a mulher vive ao longo da sua vida e que vai levá-la para um looping ali que vai bagunçar totalmente aquela vida que até então estava mais ou menos se organizando. no meio dessa fase reprodutiva em algum momento ainda entra uma gestação que é uma nova bagunça hormonal um novo desequilíbrio na vida da mulher em que ela terá de se readaptar num outro nível de hormônios num outro nível de exigência num outro nível de cansaço num outro nível de se doar. E aí isso no outro nível de entrega né Felipe porque aquela imagem que a gente vê do bebê crescendo e tomando e apertando os órgãos da mulher ele de fato mostra o quanto muitas já devem ter visto circulou um tempão na internet pelo menos quando eu fiquei grávida via muita coisa nesse sentido e aquela coisa dos órgãos se comprimem para abrir espaço para aquela vida e aí você falou uma coisa muito legal que eu falei outro dia me perguntaram por conta dessa ideia de uma linda mulher aí me perguntaram assim como ser uma linda mulher daí eu falei olhe para o céu e reflita a beleza que há nele é de fato isso se a gente entender o céu também muda o céu aí sempre em dois eu sempre falo com duplo sentido o céu mesmo esse céu espiritual esse céu que transcende e esse céu mesmo que a gente observa aqui fruto dessa magnanimidade dessa generosidade de Deus se a gente for olhar é o tempo inteiro há dias chuvosos há dias mais claros eu brinco dias de luta dias de glória assim como o céu se a gente sabe refletir isso de uma maneira clara e tentando conectar isso com uma beleza real não com essa beleza claro que a beleza a beleza mesmo mas é uma beleza real uma beleza concreta que mostra serviço que mostra amor e aí é que o lema é vou amar primeiro e é muito engraçado que de vez em quando uma das fichas delas cai e elas falam ah Deus nos amou primeiro por isso amar primeiro por isso fazer primeiro porque a gente está se você colocar nas pesquisas no hashtag no Instagram hashtag amor próprio tem milhões sei lá 150 milhões eu fui olhar hashtag amor próprio é bomba só que a hashtag amar primeiro a hashtag vou amar primeiro que é a que eu sempre uso lá com elas sei lá centenas que é o que a gente usa aqui ou algum outro perfil que tem essa visão também consegue então assim dá um oceano de possibilidades para que a gente possa trabalhar para mostrar o quão mais realizado e mais verdadeiro é estar nesse outro lugar né Felipe e acho que você falou com muita propriedade dessas etapas que vão passando e essa mulher a cada etapa dessa como ela pode se comportar como ela pode chegar a algum lugar e aí eu ia te pedir eu acho que você faz isso com brilhantismo grande como que essa mulher como olha para o céu o amor vem de luar que é isso mesmo você faz isso com brilhantismo muito grande que você convida convoca muito as mulheres do seu perfil a também trazerem seus maridos e aí eu queria te mostrar queria te pedir que você contasse um pouco para quem está nos ouvindo aqui como que a gente poderia fazer ou o que a gente pode fazer para comunicar bem aos homens porque é próprio da gestação um momento em que a mulher fala vem aqui aí ele é obrigado a ir na consulta é aquela fase que exige você já está muito acostumado agora você vai ter que vir comigo porque não é possível o filho também é seu e começa aquela mas de maneira geral eu vejo que a sua retórica sempre é tá convoca o seu marido a isso desafia ele ele fez recentemente né Felipe tem um curso sobre sexualidade até que eu marquei aqui falei para as meninas irem lá olhar e você convoca muitos homens a virem que estratégias eu faço o seu dia inteiro mas eu gosto quando vem um perfil um médico um homem para poder falar também para elas que dicas concretas você pode dizer para explicar ou para enaltecer até mesmo para os homens que estão nos ouvindo aqui que eu vi que tem alguns comentando sobre isso como treinar o olhar ou abrir o olhar do homem para isso como que você vivencia isso ou como você ajuda essas mulheres a despertarem ajudarem os homens a entender essas diversas fases porque eu acho que isso é uma dificuldade muito grande hoje eu acho que em virtude desse movimento feminista uma ideia de aproximação que eu sempre falo se a gente tem que se parecer com o homem se eu tenho que vestir uma calça falar assertivamente e tal então eu não estou reconhecendo o valor da mulher na verdade novamente reafirmando que o homem é a referência então esse é o grande desafio como é que vamos dizer eu consigo assumir essa beleza mostrar essa beleza me compreender dentro dessas fases e ainda assim comunicar para o outro que é tão estável que dificilmente vai conversar comigo ou entender o que eu vivo como que é isso como que pode ser feito isso olha Aline eu vou te dizer eu vou responder essa pergunta dando o exemplo contrário do ponto de vista do homem do que eu fiz aqui em casa outro dia sem querer e quase eu provoquei uma briga aqui dentro da minha casa por isso e aí eu fiz primeiro o que eu deveria fazer como um desafio pessoal sem querer dar recado nenhum como um desafio pessoal e aí eu tive que me explicar na live depois que a minha esposa me ver e me entender na live o que eu estava querendo dizer com aquilo outro dia eu cheguei aqui em casa e para quem me conhece sabe para quem me conhece vai saber agora que a minha filha tem um ano e cinco meses um ano e seis meses na verdade agora e a minha filha está tocando terror aqui dentro de casa então assim ela está indomável impossível né e nada nada faz essa menina sossegar então ela parece um furacão vai jogando tudo aqui ela já pintou parede enfim ela já bebeu desinfetante foi parar na emergência voltou da emergência recém bebida o desinfetante ela voltou aqui subiu na mesa de jantar subiu no banco subiu na mesa com uma taça de vinho na mão enfim uma loucura com duas pessoas tomando conta dela ainda conseguiu fazer isso e o que acontece qual é a minha realidade quando eu chego em casa eu sou extremamente metódico esse é o meu temperamento ser metódico eu gosto das coisas organizadas eu me consumo pela organização da minha casa da minha vida de uma maneira geral apesar de ser extremamente enrolado por um um dia atarefado e aí quando eu chego em casa eu encontro bagunça isso é uma coisa que me incomoda particularmente eu gosto de entrar na minha casa e ver as coisas no seu devido lugar o que é uma tara irreal eu estou trabalhando isso dentro do meu coração agora eu sempre fui muito de reclamar e cobrar então eu chegava em casa eu falava meu Deus do céu essa casa é o jeito que tá assim fica difícil eu quero achar um negócio que eu não consigo então eu estava sempre reclamando acontece que quando a gente começa a falar sobre vida conjugal sexualidade vida 2 amar é doar amar é servir é o que eu digo para as pessoas que me seguem quando eu digo as coisas para vocês a primeira pessoa que tem que ouvir sou eu e por isso que eu a minha esposa brinca comigo você vai fazer live com o convidado hoje sobre o que você vai falar qual é a novidade o tema que eu vou falar aí eu brinco com ela vou falar sobre um tema que eu nunca falei vou falar sobre vida conjugal e sexualidade ela vira porque a gente sempre fala sobre essas coisas enfim é um tema sobre o qual eu tenho estudado um pouco mais e isso acaba ficando em evidência e eu jamais me canso de conversar sobre isso todas as vezes que alguém me convida para uma live é para falar sobre isso ou algum aspecto relacionado a isso e eu não me canso de falar porque eu preciso ouvir e aí ouvindo tudo isso repetidamente repetidamente que eu falo para os outros mas é para mim mesmo eu decidi que eu chegaria em casa e começaria a fazer diferente então eu cheguei em casa algumas vezes aqui meu pai estava internado no hospital a minha irmã estava ficando aqui alguns dias aqui em casa está tudo bem não precisa se preocupar já está tudo resolvido mas foi um período meio conturbado e a minha irmã estava dormindo aqui comigo também na minha casa e aí eu cheguei em casa estavam as duas brincando com a Maria Alice e a casa aquele furacão que ela deixou para trás eu cheguei em casa não falei nada eu dei boa noite para todo mundo não arrumarei a minha cara não fiz nada comecei a catar as coisas e arrumar não falei nada 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 peguei e comecei a arrumar fui pegando as coisas botava na cozinha as coisas que tinham para ser lavadas eu botava na pia as roupas da Maria Alice eu comecei a dobrar e guardar os brinquedos eu fui botando dentro da caixa fui empurrando tudo para o canto as coisas foram se arrumando arrumei a mesa de jantar e até aí fui tomar banho aí quando eu voltei aí a Camila olhou para mim e falou assim o que você está querendo dizer com isso que você fez não fez nada eu só quis arrumar as coisas porque eu estava incomodado com a bagunça que eu quis fazer só isso ela você acha que eu não entendi o que você quis dizer? está olhando para mim olhou para mim ficou arrumando a casa olhando para mim dizendo o que? está toda está toda aí sentada brincando com a sua filha não arrumou nada durante o dia inteiro agora eu cheguei do trabalho e vou ter que arrumar falei não não quis dizer nada disso eu só arrumei a casa porque me incomoda então eu fui lá e arrumei e aí morreu o assunto ela continuou pela vida comigo e eu entrei em uma live e aí eu sabia que ela estava escutando a live do outro lado aí eu comecei a falar conversar com a pessoa eu não lembro mais qual foi a live nem qual era o tema mas era esse tema obviamente se não fosse esse não seria eu lá e aí a gente começou a conversar falando que amar é servir amar é se doar e a maior maneira que nós temos de comunicar que nós precisamos ser amados que nós precisamos ser ouvidos que nós precisamos ser entendidos é se doar nós jamais despertaremos no outro uma mudança de atitude se não for pelo exemplo as palavras jamais elas surtirão tanto efeito quanto um testemunho de amor então se você quer impedir o seu parceiro a te amar se você quer impedir o seu parceiro a te escutar a cuidar de você seja primeiro essa pessoa que inspira o outro essa dinâmica ela acontece de uma maneira muito peculiar dentro do relacionamento e esse é um outro ponto no qual eu sempre bato quando eu converso sobre esses males modernos do feminismo dessa visão que se fez durante muito tempo de que o homem monopolizou a descrição da história de que o homem monopolizou os grandes feitos enquanto a mulher foi jogada para escanteio de que o homem monopolizou a arte o homem monopolizou a ciência e aí eu sempre me atenho ao exemplo da arte para explicar essa dinâmica do quanto a mulher pode assumir uma posição inspiradora para o seu homem não vamos falar sobre os homens não vamos falar sobre coletivos que matam essa individualidade única de homem e mulher dentro de casa você que está nos vendo você que está nos ouvindo com o seu marido com a sua esposa as pessoas tendem a ser transformadas em massas e perdem a sua forma perdem o seu sentido perdem a sua existência a beleza da sua existência individual então entendam a beleza dessa dinâmica da vida conjugal especificamente desse ponto de vista do quanto a mulher pode ser um ser inspirador enquanto alguns acham extremamente negativo de que o homem tenha monopolizado a produção artística ao longo de tanto tempo eu gosto de me ater às obras de arte quantas vezes mais as mulheres foram pintadas descritas escritas quanto mais foi escrito sobre elas do que sobre personagens masculinos eu sempre brinco quando eu vou falar da sensibilidade feminina e do quanto ela é muito o quanto ela desperta mais a atenção e a admiração das pessoas do que os homens eu sempre faço o mesmo desafio para os brasileiros que nos assistem que é da nossa cultura assistir novela pensem em personagens marcantes dos últimos 20 anos que vocês viram na televisão façam isso por 5 segundos eu aposto que todos e todas vocês pensaram primeiro em personagens femininos por quê porque a mulher em geral é dotada dessa complexidade do ser a vilã e a mocinha elas são dotadas dessa complexidade do ser muito mais do que o homem o homem e o mocinho é sempre aquele bobão que cai no golpe da vilã e aí se separa da mocinha e aí depois a mocinha que vai atrás dele e enfim ele é sempre aquele né aquele bobão que tá lá sendo manipulado por todo mundo então vejam a mulher para o bem e para o mal ela será sempre a inspiração e é por isso que ela é muito mais descrita na arte do que mencionada na arte do que os homens efetivamente os homens se atem mais a descrever porque elas são muito mais interessantes tô ouvindo você falar e eu sempre faço muitas analogias com filmes né você viu que essa brincadeira da maratona essa coisa toda é engraçado inclusive Felipe que nos contos de fadas até os príncipes nem tem nome né as histórias são sobre as mulheres e aí por um tempo o feminismo tentou tirar importância né só que na verdade é sobre aquela mulher e a importância e o quanto ela consegue mover aquele homem aquele reino aquela história para ser de fato conquistada possuir que aquilo tudo se coloca aos pés dela então há de fato uma beleza que transcende e que suporta que eu coloquei para as meninas nós somos co-criadoras de vida e essa ideia da mulher gestar também é um grande privilégio meu marido sempre brincava com isso quando eu estava grávida e às vezes ficava meio resmungona e falava você pensa se eu pudesse por um dia carregar uma vida assim no meu ventre sabe para me fazer voltar sabe aqueles queixumes próprios e é muito 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 impressionante impactante é isso que você está falando é muito interessante essa dos personagens de novela eu nunca tinha parado para pensar mas faz todo sentido eu acho que é muito isso mesmo todo mundo aqui pensou na Carminha por exemplo né eu pensei na Odete Rothman que ela duve eu sou das antigos na live na primeira live que eu falei isso eu falei quem pensou na Odete Rothman está entregando a idade a Nazaré Maria do Carmo né então assim são esses personagens que vem à cabeça ninguém pensa eu mal me lembro dos mocinhos dessas novelas às quais eu me referi né sim não tem não é de fato isso né e aí Felipe eu acho que aí você podia falar aproveitando que a gente dá até uns minutinhos você que tanto posso dizer uma coisa eu adoro o médico os obstetras porque eu acho que é algo muito bonito o primeiro obstetra que eu tive a Clara minha filha foi o doutor Mário Guilherme não sei se você conhece ou conheceu ele já era um senhor uma família tradicional Mário Guilherme Fonseca ele está atendendo a Urca aqui no Rio de Janeiro e ele a primeira vez que eu vi ele explicou a família dele tradicionalmente eles são eram pediatras e daí ele disse que quando ele estava passando para fazer as coisas da especialização e tal eles passaram no hospital e estava acontecendo um nascimento naquela hora ele falou que ficou tão impactado com aquilo com aquela vida surgindo que ele falou assim é isso que eu vou fazer o resto da minha vida e aí ele abandonou a tradição de três ou quatro gerações de pediatras na família tanto que a própria esposa era da turma de pediatria e tal e eles se casaram depois e tal e foi a primeira coisa que ele me contou e aí eu tinha passado por uns dez médicos eu falei é esse homem que eu quero eu falei é incrível porque ele tinha um olhar depois de quarenta anos já atendendo de contemplação e de e de renascimento a cada vida que chegava até ele e aí eu eu fiquei assim gente que lindo que lindo que beleza né de fato é isso né é como se você pudesse presenciar pequenos milagres a cada apesar de todos os trabalhos que dão mas eu digo que não tem nada bom na vida né que não dê trabalho se tiver alguém por favor escreva que eu não conheço e e aí apesar de toda essa coisa né de todo aquele momento de dor o milagre da vida de novo e o milagre da vida de novo e aí ele falava Aline isso é viciante ele falava isso é bom demais e ele falava eu falo com todos para que amem a vida para que tenham filhos então eu me apaixonei por ele na primeira consulta fiquei assim no Largo do Tomário por nada desse mundo e era isso né a cada movimento a cada coisa ele trazia a beleza de olhar para aquela vida e aí eu queria aproveitar e falar um pouco né porque muitas perguntas vieram pelo menos umas cinco falando sobre as dificuldades das mulheres nessa época né nesse redescobrir-se e aí eu queria que você falasse um pouquinho do que você encontra no consultório as maiores dificuldades das mulheres né elas falaram muito da autoestima né que fica abalada dessa coisa toda existe alguma reflexão algo que você sempre diga alguma história que você queira compartilhar com a gente que possa falar mais com essas mulheres também ou mesmo com as que passaram por isso e aí tem aquele pós-parto aquele pós né esse primeira fase até os dois anos que a mulher ainda não sabe bem o que ela é mãe se ela é mulher né que ela fica ali naquele limbo se você puder falar um pouquinho também acho que seria bem legal Bom sobre essa questão da gestação e da maternidade de uma maneira geral é justamente essa admiração pela capacidade né de ser cogeradora de vida que sempre me fez reclinar os meus estudos a minha atenção durante todo o meu período da faculdade de estudos na faculdade sobre ginecologia e obstetrícia quem me conhece sabe que ao mesmo tempo em que eu entrei pra faculdade eu estava começando a engatinhar ali também na minha fé e na minha espiritualidade foram duas coisas aconteceram de maneira concomitante minha caminhada na igreja e minha caminhada acadêmica e ao mesmo tempo eu me deparei com duas duas condições que me fizeram ser profundamente admirador da condição feminina eu comecei a conhecer tecnicamente a beleza da gestação e do parto e comecei a conhecer espiritualmente a beleza de Nossa Senhora e me apaixonei de maneira concomitante por essas duas realidades é natural que o filho homem de alguma forma ele se encante e tenha um pouco mais de vínculo com a mãe me corrija se eu estiver errado geralmente a menina é mais apegada com o pai e o filho homem geralmente é mais apegado com a mãe e isso aconteceu comigo também eu me apeguei muito a minha mãe a minha mãe espiritual espiritualmente falando e a mãe de todos nós e há pouco tempo eu lia um livro sobre feminilidade em que a mulher era naquele capítulo ela começava a ser descrita do ponto de vista do seu mistério da sua fecundidade da sua fertilidade e ali a autora discorria sobre a beleza de que no silêncio do ventre de uma jovem obediente e humilde a história da humanidade mudou profundamente o seu curso e a essa mulher simples e humilde e esquecida no ventre dessa mulher a história da humanidade mudou de rumo ali foi gerado no silêncio do ventre da Virgem Maria o homem que mudou o curso da história seja você religioso ou não é o homem do qual todo mundo fala todo mundo conhece seja para atacar seja para amar e ali eu brinco que é o antes e o depois de Cristo o aceito é incontestável é a nossa história e essa história ela começou dentro do ventre de uma mulher e assim nesse mistério do coração e do ventre feminino nascem novas vidas e novas famílias todos os dias e essa é a prova dessa sensibilidade dessa beleza interior que a mulher tem essa beleza exterior que é estonteante o Ítalo Marcini brincava uma vez quando ele falava de homens bonitos e ele falava assim repara bem esses artistas são considerados galãs homens bonitos e tudo mais o quanto eles têm feições femininas né esses homens grosseiros com essas expressões muito muito rudes eles geralmente eles são meio que considerados feios mesmo né grotescos os homens de expressão mais mais delicada de feição mais delicada eles geralmente são considerados galãs né e veja que essa beleza que é primeiramente interior ela se reflete de maneira exterior biologicamente falando e pra mim o auge da beleza feminina é esse estado de gestação e é eu particularmente vejo como essa beleza se concretiza no corpo de uma gestante nesse mistério infinito de duas almas que vivem dentro de um mesmo corpo como que o corpo de uma mulher faz né com que ali habitem duas almas naquele mesmo espaço isso é um mistério espiritualmente lindíssimo e essa contemplação ela tem que se traduzir também por esse estado de autoestima da mulher de entender que ela é a portadora da boa nova de que ela é ela é a cada dia essa versão contemporânea de Maria né que traz essa boa nova pra todas as famílias e se biologicamente ela é a portadora dessa boa nova pra cada uma das nossas realidades assim como Maria foi pra toda a humanidade a portadora em seu ventre da boa nova cada mulher carrega em seu ventre biologicamente a boa nova da sua família ela é a carregadora dessa esperança dessa alegria que se renasce desse homem que descobre que vai ser pai e olha pro ventre da sua mulher e chora e se emociona e se desmonta desse homem que durante o parto vê aquela mulher sofrer e gemer e doer e se contorcer e dali sair algo maior e novo né da mesma forma que esse processo gerador da salvação da humanidade foi muito doloroso pra Virgem Maria não biologicamente mas por ver o sofrimento que o seu filho estaria prestes a passar e ali né toda toda a nossa criação teve uma nova vida ali no parto de cada mulher os homens podem contemplar um pouco dessa beleza de Deus que se revela dessa boa nova que vem ao mundo a sua boa nova cada uma dessas mulheres que estão aqui nos ouvindo sabem o valor que é a chegada de um filho no seio da sua família e vocês são as carreadoras dessa boa nova essa beleza interior espiritual ela precisa ser refletida também ela deve evoluir naturalmente para a constatação da beleza de um corpo de uma gestante e igualmente aquela mulher que vive o seu pós-parto ela deve reconhecer em si as marcas não de um corpo desfigurado pela geração de um filho mas de um corpo ressignificado por um sacrifício em favor dos seus o homem jamais o homem jamais poderá experimentar ainda que ele se derrame totalmente pelo seu filho ele jamais poderá experimentar na sua carne as marcas desse se derramar como a mulher faz essas marcas às vezes são ingratas no nosso corpo no corpo delas na verdade não no meu e eu vejo isso na prática do meu consultório o tempo todo o peso aumenta a flacidez a perda dessa autoestima o comprometimento da sua sexualidade e a grande dica que eu posso dar de toda a vivência que eu tenho é de que uma vez que o amor do casal esteja situado dentro desse ambiente da admiração da contemplação por um olhar sobrenatural sobre essa beleza que o feminino representa nas suas diversas fases quando quando existe esse pano de fundo do amor nós seremos sempre capazes de contemplar essa beleza interior não essa beleza interior que ofusca o que está por fora mas que ressignifica o que está por fora quando se olha para uma mulher que está vivendo uma dificuldade no seu período puerperal nós temos que entender que ali houve um canal pelo qual essa graça passou e deixou a sua marca e essa marca não é de feiura essa marca é de uma beleza de quem se doou no nível mais extremo os homens jamais serão capazes de compreender essa dor é a dor mais forte que um ser humano pode passar e essa graça foi concedida às mulheres então toda vez que um homem olhar para uma mulher toda vez que uma mulher olhar para si mesma no espelho e de alguma forma questionar a sua autoestima por aquele corpo diferente que ela está vendo ela precisa de alguma forma olhar para o alto e entender que ali existe uma mulher que cumpriu o seu papel que foi até as últimas consequências que venceu a morte entre aspas que cumpriu a sua via sacra e que nesse momento ela se assemelha muito nessa dinâmica da salvação e que quando ela se apropria desse pensamento ela consegue transcender entender o significado dessa entrega desse derramar-se Cristo se desfigurou muito nesse seu sofrimento pelo outro assim a mulher também se desfigura no seu sofrimento pelos seus e isso é nesse momento em que a mulher precisa retomar a sua autoestima de dentro para fora é claro que isso deve isso não deve desmotivar a mulher e assumir um discurso de derrotada de que meu marido deve me amar do jeito que eu sou porque o meu corpo vai ficar assim mesmo não não é uma postura conformada com um corpo entre aspas entre mil aspas desfigurado mas ressignificado é uma mulher que deve entender com calma com muita com muita sobriedade com muita tranquilidade que tudo aquilo ali passa de que tudo ali aquilo ali são fases de fato e que dali nascerá uma mulher mais forte que ela não se se acomode com uma situação de eventualmente não estar se sentindo bem do ponto de vista sexual do ponto de vista físico mesmo do seu corpo não ser aquele ideal que ela pensou que ela não se acomode também com isso e busque cada vez mais o seu bem-estar e não se não fuja de si mesma nesse sentido de não buscar esse corpo ideal que ela quer ter mas também que ela entenda que isso são fases e se você não trabalha essa espiritualidade esse entendimento de que a vida conjugal é essa admiração pelo outro no conjunto da obra e não só por aquilo que de alguma forma você consegue satisfazer no seu parceiro mas pelo seu valor em si quando você trabalha isso na sua vida conjugal no momento do parto haverá um deslocamento natural da admiração do seu esposo por você por tudo aquilo que você é não por tudo aquilo que você simplesmente parece naquele momento quando nós acostumamos na nossa vida conjugal o toma lá dá cá a gente objetifica o homem e a mulher e toda vez que o homem ficar gordo a mulher vai se sentir ofendida não que ele deva se acomodar e ser gordo porque a minha mulher tem que me amar do jeito que eu sou mas não ninguém está livre de passar por uma má fase na vida e se você não objetifica o seu amado mas ressignifica ele com esse valor que ele tem espiritual além daquilo que ele parece fisicamente toda vez que cada uma dessas mulheres e desses homens estiverem passando por uma fase ruim o amor não deixará de existir porque ele será capaz de contemplar outros aspectos da existência então a mulher que está com o corpo feio no pós-parto será igualmente contemplada na beleza pela sua doação será igualmente contemplada pelo seu esposo no momento da amamentação numa noite em claro é aquele homem que olha aquela mulher acabada descabelada fedendo a leite sangrando do pós-parto flácida e olha pra ela e fala por que mulher que mulher se esse casal não exercitou ao longo da sua vida que amar é servir amar é servir ele não será capaz de admirar uma mulher nessa condição igualmente a mulher não será capaz de admirar um homem doente inválido por exemplo essa é a dinâmica dos relacionamentos para os dois lados é um compromisso ao qual nós somos chamados independente na alegria na tristeza na saúde na doença na riqueza e na pobreza por todos os dias da nossa vida que nós não nos acomodemos a essa condição física né mas que a gente não leve só isso em consideração para amar também existem pontos práticos médicos biológicos talvez que a gente possa discutir em uma outra ocasião mas eu sempre tento ser resumido e não dá né falta um minuto eu não quero atrapalhar sua despedida porque o Instagram sempre fecha que isso ô Felipe se eu pudesse a gente ficava aqui me andando olha o pessoal estava delirando aqui tem um minuto e cinquenta queria agradecer muitíssimo muitas mulheres perguntaram a Mária Servi essa é a ideia né muitas mulheres perguntaram como conseguir levar o esposo para esse outro momento para esse outro encontro eu tenho um trabalho grande ajudando justamente as mulheres a protagonizarem essas transformações de um amor verdadeiro dentro das suas famílias e assim como o doutor Felipe então queria agradecer imensamente é bom demais ouvir o Felipe falando é bom demais essas reflexões ninguém que contempla tantas vezes esse maravilhoso mistério das vidas que chegam ao mundo tem um coração de pedra acreditei nisso olha esse homem então muito obrigada agradeço a sua família pelo seu tempo também sua esposa Camila sua pequena a todos e que a gente se encontre mais vezes aí muito 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 obrigada por esse tempo e por tudo isso você não chorou muitas mulheres emocionadas inclusive eu muitas no paráforo estou chorando estou chorando muito obrigada Felipe muito obrigada muito obrigada a todos que ficaram conosco também nessa noite tchau tchau Aline muito obrigada tchau gente obrigada vou deixar a live salva no IGTV tá bom um abraço tchau 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 tchau